É isso mesmo, Gabriel Rota, o entorpecente a droga, quando ela não mata, meu amigo, não te deixa num presídio, ela aleja. Infelizmente hoje, olha, uma situação dessas que a gente não deseja para ninguém. Um dependente químico, que acostumado a praticar vários furtos ali na região do conjunto Esperança. Hoje, após praticar vários furtos, os moradores já estavam ali atrás dele, quando ele foi abordado, possivelmente por pessoas que fazem parte de uma facção criminosa lá daquele bairro. Foi então que ele foi agredido e levou uma terçadada no braço esquerdo, exatamente, ele levou uma terçadada no braço esquerdo. As imagens estão fortes porque o homem sangra bastante pelo braço e é visível que ele está desorientado. Ele foi identificado como Ronaldo Luz do Vale, ele que tem 34 anos e é conhecido como Caveirinha. Ele foi atingido, aí após ser espancado, ele foi atingido com um golpe de terçado, possivelmente, como eu já falei, por membros de uma facção criminosa, porque ele era acostumado ali a praticar vários furtos naquela região. Depois que ele foi atingido, ele saiu correndo, chegou até a rua principal ali do Conjunto Esperança e moradores que viram a situação dele ali, correndo no meio da rua com o braço pendurado, sangrando, chamaram então uma viatura do SAMU que rapidamente chegou no local, já fez os primeiros procedimentos ali mesmo, estabilizou, mas rapidamente foi para o pronto-socorro porque, segundo informações, apesar do estado dele ser considerado estável, o corte muito profundo acabou atingindo aí uma veia ou uma artéria importante do corpo humano e ele foi encaminhado rapidamente para o pronto-socorro. Informações de que o seu estado é considerado estável. A polícia militar esteve no local e pegou as informações a respeito dos possíveis autores aí dessa agressão física e dessa tentativa de homicídio, porque uma terçadada desse jeito não é para deixar Neguinho vivo não, mas até o momento a polícia não conseguiu identificar ninguém. É aquela velha história, meu amigo, entorpecente, o indivíduo para querer sustentar o vício não trabalha, não tem condições de trabalhar, a família já abriu mão porque não aguenta mais, o indivíduo parte aí para o mundo do crime e acaba acontecendo aí esse tipo de situação como aconteceu com o Caveirinha. Com imagens de David Shesman, Rose Lima, para o Gazeta Alerta. Com imagens de David Shesman, Rose Lima, para o Brasil.